A TV Bela esteve hoje, dia 9 de setembro, para mais uma conferência da imprensa, com a senhora Camila Silveira, ela que é representante e diretora da empresa Terra Brasil e diretora da Câmara de Comércio Brasil Angola. Meu nome é Camila, eu sou diretora da empresa Terra Brasil, eu faço parte da Câmara de Comércio, eu sou diretora da Câmara de Comércio Angola Brasil, eu faço parte do grupo BUS, que é um dos grupos de referência de empreendedorismo mundiais, não sei se vocês conhecem, se todos conhecem. Isso é algo recente, que aconteceu, temos menos de 10 dias, então algumas informações a gente está passando aqui, que são coisas extremamente novas. Eu também, esses últimos 10 dias, aconteceram muitas coisas devido à jornada que nós fizemos, de eventos e de viagens e tudo isso. A Câmara de Comércio também fez uma aliança com a embaixada, para que a gente possa somar todas as forças em prol do desenvolvimento angolano. Nesta conferência, a diretora da Terra Brasil abordou sobre o investimento jovem. Focou-se que não necessita de milhões para investir. Ela está disposta a investir no mercado comercial. Nós voltamos para a mesma maratona de eventos e de realizações e contando os casos de sucesso plantados agora. Nós mostramos no CUNENI uma empresária, uma empreendedora, que iniciou em fevereiro, aqui em Angola, aqui em Luanda. Ela começou aderindo a um curso de 2 mil quanzas e hoje ela já tem um laboratório produzindo cosméticos. Então, nós fomos visitar e foi muito interessante porque ela iniciou comprando matéria-prima, ou seja, uma dependência ainda do negócio dela. E na viagem passada, eu tive a ideia de que ela não comprasse mais essa matéria-prima, mas sim que a gente plantasse as sementes das hortaliças que ela iria precisar para produzir. E dessa vez a gente já viu lá a hortinha com todas as hortaliças, tudo brotando e ela podendo fazer os produtos dentro da agricultura angolana mesmo. Uma coisa simples, uma coisa passo a passo, iniciada com as possibilidades, mas fazendo a diferença. Assim foi a conferência com a senhora Camila Silveira, uma mulher com bastante experiência no mercado do negócio. E aí E aí